Oi, pessoal. Estou mandando o nosso dingo aqui pelo WhatsApp. Ouça em caminho para os amigos, os grupos e coloque também como toque do seu celular. Vamos espalhar a alegria do Onze por todo o estado de Roraima. Um abraço da Sueli. Está no seu destino lutar por essa gente Fazer ainda mais por essa terra seu amor Eu lembro muito bem como essa história começou Tudo estava abandonado e ela sem medo trabalhou O meu voto é o Zé Sueli É Roraima mais forte pra crescer Um futuro melhor pra mim e pra você O meu voto é o Zé Sueli É Roraima mudando pra valer Uma vida melhor pra mim e pra você Mulher forte e decidida Enfrentou o desafio Como um bom horror imenso Não é de se lamentar Sem medo ela tomou As rédeas do estado E o que ela fez, ela fez Isso ninguém pode negar Fez o jovem ter uma escola melhor pra estudar O agricultor ser o dono da terra e plantar Deu toda a força pra nossa gente poder trabalhar E na crise ela fez o nosso estado avançar O meu voto é o Zé Sueli É Roraima mais forte pra crescer Um futuro melhor pra mim e pra você O meu voto é o Zé Sueli É Roraima mudando pra valer Uma vida melhor pra mim e pra você Arrumando a casa Refazendo a vida Construindo a estrada Ajudando a quem precisa Ainda tem muito pra fazer E agora só vai melhorar Vamos juntos fazer acontecer Por isso deixa a Sueli trabalhar O meu voto é o Zé Sueli É Roraima mais forte pra crescer Um futuro melhor pra mim e pra você O meu voto é o Zé Sueli É Roraima mudando pra valer Uma vida melhor pra mim e pra você